Eu declaro a presença de Deus na sua vida, se abençoe, estamos aqui tirando um momento para ter um contato com a natureza, isso é importante, nós temos contato com a natureza porque a natureza, como algumas culturas dizem, é a mãe terra, ela foi criada por Deus e tudo que você joga na terra, ela produz, qualquer semente que cai na terra, ela germina então vamos valorizar nosso contato com a terra, com a água, com os animais e agradecer a Deus por tudo isso, essa imensidão do universo, do planeta, esse verde, a água, a terra, os animais gratidão, grande abraço